Nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Se tu ficar essa noite nunca mais te deixo ir Melhor aproveitar nesse dia se me possuir A fama sabe a cabeça, mas mano eu aposto que Toda essa grana que eu faço não vai te trazer aqui Que tu nunca ligou pra isso, tu nem telefonou E é isso, o bolso pesa nem demais aí Nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois muito high Que nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois muito high Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Não tem pra onde correr, como se esconder Quando a saudade bater sei que vai correr Nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois muito high Que nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois muito high Que nós dois junto é vibe, tomando a minha corpôs em fire Nós dois muito high Nós dois muito teams Que nós dois muito high Obrigado.